Como divulgar as tradições brasileiras usando como álibi eventos esportivos? Em Brasília, um seminário de intercâmbio de experiências culturais debate exatamente isso. É o Ministério da Cultura de olho nas oportunidades da Copa de 2014. Patrimônio histórico e cultural, paisagens únicas, tradição, arquitetura e arte. Além do futebol, a riqueza da cultura brasileira deve ajudar a atrair 600 mil visitantes estrangeiros na Copa de 2014. Os cálculos são do Ministério do Esporte. Para o público interno, o governo federal aposta que o evento esportivo será a chance para 3 milhões de turistas brasileiros fortalecerem o seu orgulho nacional, conhecer outras regiões e seus costumes. A cultura mexe com o cidadão, trabalha com valores culturais, valores éticos, valores que são muito importantes na formação. Da mesma forma que o esporte também. Para discutir as oportunidades de divulgar as tradições do Brasil nos chamados mega-eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o Ministério da Cultura coordena até esta sexta-feira em Brasília o Seminário de Intercâmbio de Experiências Culturais. Nos dois dias do seminário, gestores públicos representantes do Comitê Executivo da Copa de 2014 e das cidades-sede vão debater a programação cultural paralela aos jogos e ainda conhecer as experiências voltadas a mega-eventos esportivos já realizadas na cidade de Barcelona, que foi sede das Olimpíadas de 1992 e também da África do Sul, que recebeu a Copa de 2010. O mundo tem o que nos ensinar, sobretudo no processo de gestão e de aprendizado em alguns temas específicos. Eu pessoalmente vivi o que foi a Copa das Culturas, quando no Mundial da Alemanha, foi outra experiência extraordinária. Então eu espero que o Brasil possa, como disse a nossa presidenta Dilma no sorteio da FIFA, estar pronto para encantar o mundo em 2014. Até o fim do ano, o governo federal pretende traçar um plano estratégico para criar a infraestrutura necessária à divulgação da cultura brasileira, capacitar pessoal, gerar emprego e renda. Ações que vão ter também impacto positivo na inclusão social. Isso pega desde a representação da cultura e das artes negras no processo da Copa, até a participação mesmo da população negra dentro desses empregos que vão ser gerados, dentro de várias oportunidades que surgem em função dos jogos. Após o seminário, o Ministério da Cultura vai promover encontros em todas as cidades sede do Mundial de Futebol. As datas ainda serão definidas.